Abertura O Daniel tem realmente um grupo na mão Fez as substituições Corretas, Felipe Ramon entrou muito bem E em nenhum momento Sentiu o gol quando tomou do Botafogo Pelo contrário, o lado do Botafogo Quando tomou o gol, sentiu muito Tanto é que o campeonato cresceu na partida Tem um volume de jogo maior E conseguiu virar A gente viu a repetição do lance do Patrick Em cima do esquerdinha Uma entrada muito forte do Patrick Em cima do esquerdinha O esquerdinha está sentindo muito A gente viu ali Tem uma entrada perigosa, né? Olha só Chamou o VAR Uma entrada perigosíssima Poderia ter quebrado a perna do esquerdinha Aí O Rodolfo foi ver lá Então significa que o Rioen chamou, né? Chamou pra ver a questão do expulsão Se vale De cair a decisão e ser expulsão Por só o cartão amarelo Volta a cor! Tá aí, tá verificando então o VAR O árbitro Rodolfo Toschi Marques Lembrando que no VAR Está o Wagner Heway, né? Que é árbitro da Federação Paraibana de Futebol Árbitro FIFA pra VAR Pra árbitro de vídeo Vamos ver o que vai decidir ali O Rodolfo Toschi Marques Ainda em direção lá ao Patrick Camisa 25 O VAR está tirando o cartão amarelo E vai dar o cartão vermelho direto Cartão vermelho direto para o Patrick Observado ali pelo VAR Camisa 25 então na entrada em cima do Do Esquerdinha É um álcool questionário Aí pela imagem aqui É um álcool questionário, né, Valeu? É um álcool questionário O VAR está tirando o cartão amarelo direto E vai dar o cartão amarelo direto A CIDADE NO BRASIL